Bom, o deputado Jorge Pisciani é um homem de palavra, isso já é uma tradição no Estado do Rio de Janeiro. O deputado Pisciani já demonstrou a sua capacidade, a sua competência na gestão da Assembleia Legislativa nos últimos anos, o que deu uma grande moralização, uma gestão com os recursos públicos dignos de serem exaltados, estamos repassando as sobras de recursos para medidas dentro do Estado, como compras de equipamento para hospitais, ambulâncias. É uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um carinho pessoal com o deputado Jorge Pisciani de muito tempo e ele já tinha essa proximidade com o meu pai, o deputado Pedro Fernandes, e a gente continua com o mesmo respeito pela responsabilidade e pelo trato que ele tem com a coisa pública.